Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Móxima quarta para você. Tudo bem, Elivaldo. Ontem a gente acompanhou a decisão do PMDB, já anunciada inclusive na véspera, de que o partido deixaria o governo Dilma, agora seria oposição à Dilma Rousseff. Agora fica a questão dos ministros. A gente pode ver a reunião do PMDB, que ontem aconteceu em Brasília, e na verdade uma aclamação da decisão, foram apenas três minutos até que o PMDB anunciasse a decisão de deixar a base do governo Dilma Rousseff e também entregar os cargos e se posicionar no Congresso Nacional, especialmente contra a presidente. Foi uma reunião comandada pelo vice-presidente do Diretório Nacional, o senador Romero Juca, com a ausência do presidente Michel Temer, para que o partido ficasse absolutamente à vontade, mas foi o que estava previsto. O PMDB decidiu, por aclamação, deixar o governo federal, ou seja, deixar os cargos que ocupam na esplanada dos ministérios. Hoje são seis ministros que ocupam ainda postos de destaque no primeiro escalão do governo federal. Dentre eles, o piavense Marcelo Castro, que silenciou. Ele não foi à reunião, silenciou, tem até o dia 12, o partido veio até o dia 12 de abril para que todos os ministros deixem os cargos, sob pena de, a partir do final deste prazo, passar a responder por processos na Comissão de Ética do PMDB. Ou seja, um processo de expulsão, igual que está sendo submetido agora o ministro Mauro Lopes, que é da Aviação Civil, que assumiu desobedecendo a uma decisão da Convenção Nacional do Partido, realizada no mês de março. O certo é que agora, Nádia, os seis ministros estão nesse dilema de permanecer no cargo, por exemplo, Marcelo Castro tem defendido a permanência do PMDB no governo federal, foi derrotado ontem e agora ele, a tendência é natural, é até seguir a orientação do partido. Do contrário, terá que deixar a legenda e será um outro problema que ele terá pela frente até o dia 12 de abril. Você vê que está atrás ali do Romero Juca, o vice-presidente da executiva regional do PMDB, o ex-ministro João Henrique Souza, e ele atendeu a um pedido nosso aqui do Notícia da Manhã, ainda em Brasília, por celular, enviou uma declaração depois dessa reunião do PMDB, e agora sobre os rumos do partido. Essa reunião foi histórica, porque era um momento decisivo, com a participação majoritária, extremamente majoritária, do diretor nacional, o diretor nacional com cor de 119 membros, até a hora que eu saí já haviam 104 assinaturas no livro, e o PMDB decidiu que não mais integra a base de apoio da presidenta Dilma. Essa decisão, naturalmente, tem repercussão, é uma decisão que finaliza uma situação nacional que é delicada, e nós aguardamos que possamos ter daqui para frente uma posição mais definida com relação à vida brasileira, uma posição mais definida com relação ao que o PMDB pretende. Naturalmente, o PMDB também, de forma explícita, deu um prazo, ou sinalizou um prazo para que os ocupantes de carros do governo federal deixe os seus carros, isso ficou pré-estabelecido, que seria até o dia 12 de abril, e tudo isso haverá de ter um desdobramento, que nós vamos apreciar e ver aonde é que esse desdobramento chegará. E os desdobramentos que serão enormes. Ontem, o governo já agiu rápido, Alivaldo, e com o PMDB fora da base aliada, vai tentar atrair outros partidos com cargos para evitar que o processo de impeachment seja aprovado pelos deputados na Câmara. No atacado, o governo não conseguirá atrair aliados na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. No atacado, eu digo assim, nos partidos, legendas fechadas. Agora, o governo investe em blocos de pequenos partidos, como um que tem lá, formado pelo PEM, o PHS e o PTN e PT do B, pode ocupar, inclusive, ministérios com a saída do PMDB. Há também setores do PP contrários ao governo, mas há outros que permanecem no governo, e o PSD, segundo o ministro Cassado, está liberado para tomar o rumo que quiser, cada um individualmente, no plenário da Câmara Federal. Agora, o governo, a estratégia única, a única que resta agora, é individualizar a busca de aliados. Ontem, o senador Aélice Neves já sinalizou uma espécie de apoio ao vice-presidente da República, Michel Temer, depois dessa decisão do PMDB. E aqui em Terezina, o governador Wellington Dias falou ontem à noite que não há sentido nenhum para o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que os partidos são livres para seguir o rumo que quiserem. Primeiro, livre os partidos para sua tomada de decisão. O que eu chamo a atenção é para a necessidade que a gente tem de atentar para duas coisas. A primeira delas é, se não há nenhuma comprovação de crime de responsabilidade, como se falar de impeachment? E eu acho que os partidos, mais do que ninguém, têm obrigações com a legalidade. A segunda é o fato de termos uma parte do partido que mantém uma posição de coerência com o que foi desde a eleição, quando participaram junto com a presidenta Dilma, participaram do governo e também demonstram compromisso com o Brasil. O Brasil, nesse instante, mais do que nunca, precisa de muito diálogo, de muito compromisso por parte das suas lideranças para garantir a retomada do crescimento econômico, uma estabilidade política de um lado e, do outro lado, a retomada do crescimento econômico. Nós temos uma maturidade suficiente para conviver com uma realidade e, aqui, o que nós temos é o apoio para prosseguir com os projetos importantes do Piauí. E, agora, mais do que nunca, o Partido dos Trabalhadores que precisa estar unido, né, Elvaldo? É, correto. Aqui no Piauí, Nádia, nesse aspecto político, não há alteração, digamos assim, ao impacto dessa decisão do PMDB na base de apoio, hoje, mantida pelo governador Wellington Dias, por exemplo, na Assembleia Legislativa. É claro que alguns embaraços administrativos, essa instabilidade política nacional, ela tem efeito não só no Piauí, mas em todos os estados, até que se tenha uma situação de tranquilidade, de normalidade administrativa. Mas, no aspecto político, não. Permanece inalterada a base de apoio do governador Wellington Dias no estado do Piauí. Ok, Elvaldo. Vamos ao último de hoje? Olha, são dessa reta final aí, no apagado das luzes do prazo de filiações partidárias. Ontem, o PSL, o Arquivo Social Liberal, deu mais uma investida na busca de aliados para fortalecer a sua base proporcional, ou seja, de candidatos a vereador em Teresina. E realizou, no plenarismo da Câmara Municipal, um ato de filiações de lideranças comunitárias, comandado pelo presidente regional do partido, Sérgio Bandeira, e presenças de vereadores que integram a bancada do PSL em Teresina, como, por exemplo, Teresina Medeiros, que é presidente do partido na capital, o vereador Luiz André também. Hoje, o PSL na Câmara, na área de três vereadores, é um partido importante que dá apoio ao prefeito Firmino Filho. E na próxima sexta-feira, depois de amanhã, deverá acontecer um ato aqui em Teresina para registrar, sei lá, a filiação do vice-prefeito Rony Lustosa ao PSB. Essa mudança de grande impacto na política aqui de Teresina deverá ter o apoio, claro, e mostrar, digamos assim, uma nova face do partido, que tem apenas um vereador na Câmara, mas sem muita perspectiva de sucesso nessas eleições municipais. E hoje, o planejamento já foi totalmente modificado. E a previsão mais pessimista, Nádia, é de manter ou de conseguir o mesmo resultado de 2012, ou seja, conseguir uma bancada de, no mínimo, três vereadores. Está acabando o prazo, né? Acaba já já o prazo. Ah, no dia 2, sábado, sábado acaba. No dia 2 de abril, no próximo sábado. Então, quem vai mudar de partido ou se filiar tem até sábado para concorrer às eleições de 2016. Obrigada, Elivaldo. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí. Mais notícias da política nesta quarta-feira.